Tá gravando já? Então, vou apresentar. Inicialmente, boa tarde a todos, os professores da coordenação, os alunos de graduação, mestrado, os bolsistas, de forma geral. Já tá apresentando aí? Sim, pode ser. Revisando o objetivo do que se trata, o plano precisa de fato. Se trata em desenvolver uma tecnologia a servir da produção do biodiesel pela rota etílica, na forma justamente de extrair, de forma alternativa, o etanol. No caso, a tecnologia, no caso, ela vem justamente nesse intuito, de procurar uma forma alternativa de extrair o etanol excedente da reação de transesterificação, no sentido, no intuito de contornar o obstáculo relacionado às emoções formadas na produção do biodiesel pela rota etílica. Justamente esse é o objetivo da gente, né? Do que se trata, de fato, a bolsa. E aqui a gente traz o objetivo mais específico, né? Avaliar a possibilidade e eficiência da metodologia de arrasto de gasos na extração do etanol, além de avaliar a influência das variáveis de processo, né? Durante o arraste, são algumas variáveis que influenciam na metodologia, né? Na forma em que esse etanol vai ser extraído, que no caso é a vazão do gás de arraste, a temperatura em que a solução vai estar permanecendo ali durante o arraste e, de fato, a duração do arraste, né? O tempo em que a solução vai estar submetida ali ao arraste dessas condições, né? E, por fim, analisar as propriedades fisicoquímicas do biodiesel que foi produzido no intuito de saber, né? Se essa metodologia de arraste modificou em alguma questão, algum parâmetro da NP, né? Que tem que estar em concordância, no intuito justamente de assegurar que se houve alguma modificação dos parâmetros, avaliar essa questão. Então, é isso. Agora, vou apresentar o que já foi feito, né? Durante esse período, desde a implementação da bolsa. Frisando, assim, inicialmente, que, como o Alan falou, né? Muitos de vocês já foram influenciados com a pandemia, a gente, com certeza, também, né? Parte das atividades só foi retomada em agosto, setembro, o que modificou aí um pouco da nossa caminhada na pesquisa, né? Só retornou em agosto, ali por volta de agosto, setembro, e teve uns três meses aí parado, que dificultou bastante a parte de prosseguir, realmente, nos estudos, nas análises. Pronto, depois de que retomou as atividades, né? A gente começou tentando fazer uma série de experimentos em pequena escala, né? Com um volume mais reduzido. Essa série de experimentos, inicialmente, ela tem o intuito de variar apenas dois parâmetros, né? No caso, o tempo, a duração em que a solução já está submetida ao arraste, e a temperatura da solução durante o arraste, né? A vazão, no caso, ela era constante nesses experimentos, nessa série de experimentos que a gente ia executar. Ficava ali em torno de 1,8, com esses compressores. Na foto, dá para ver ali os compressores atrás. Mas, essa metodologia, né? Essa série de experimentos, ela teve que ser interrompida, justamente por causa de um problema em relação ao material gerador de bolhos, né? A gente estava usando pedras porosas para gerar as bolhas, né? Que iam fazer justamente o arraste, de forma a passar o gás, né? E ele borbulhando, ia ter melhor eficiência no arraste. E essas pedras que a gente estava utilizando, ela, mesmo as pedras da mesma marca, o mesmo modelo, estava tendo uma variedade muito grande, né? Estava variando muito ali a formação de bolhas, e interferia justamente na análise, né? Na interpretação dos parâmetros que a gente pretendia mesmo verificar, né? Que era o tempo em que a solução estaria permanecendo no arraste e a temperatura. Como esse parâmetro, no caso, era a formação de bolhas, né? Estava variando e deveria ser constante. Interferia justamente nessa interpretação dos parâmetros que a gente estava pretendendo analisar. Além de que, as pedras porosas, elas eram muito frágeis, né? Frente às condições que ocorreriam, aconteciam os experimentos, né? Geralmente, a temperatura é um pouco mais alta, 50, 60 graus. As pedras porosas ficavam muito quebradiças e possibilitou a gente prosseguir com essa série de experimentos em pequena escala. Após isso, né? Após tentar dessa forma, a gente passou o fim para os experimentos no reator de biodiesel, que já uma escala maior aí, a capacidade é de 1 litro. A gente começou a fazer uma escala maior, a produção de biodiesel. Esse é o esquema que a gente utiliza, o equipamento que a gente utiliza para a formação do biodiesel, né? Na reação de formação do biodiesel. Aí tem o reator, que ele está interligado ao banho termostático e ali em cima o agitador, né? E ainda tem a temperatura, o termômetrozinho ali que garante que a temperatura ali da reação está batendo com o que informa no banho termostático. Esse aí é o reator em que acontece a transterrificação, né? Que no caso, a formação do biodiesel. Após acontecer a transterrificação, a gente passa esse biodiesel, essa solução final, no reator pneumático, que esse aqui está a esquematização dele, né? A gente tem o reator pneumático, que é esse no meio. Aqui tem o compressor, que é ajustável, né? A vazão ainda passa pelo rotâmetro e o reator pneumático ainda está interligado, que é o banho termostático, garantindo aqui a permanência da temperatura constante. Frente a essas condições, né? Todos esses equipamentos, a gente começou a fazer, passou a fazer essas três séries de experimentos. No caso aqui, a gente fez três experimentos, né? Um pela rota metílica e dois pela rota etílica. Esses dois pela rota etílica, um deles passou pelo reator pneumático e outro pela chapa aquecedora. A rota metílica, só revisando, não tem a necessidade de passar por nenhum outro processo intermediário para retirar o metanol excedente, porque as fases já separam espontaneamente, né? A fase biodiesel e a fase glicerol já separam espontaneamente, não tem essa necessidade de retirar esse excesso de metanol. Ele é pouco e não interfere na separação. Já na rota metílica, que é justamente o intuito da pesquisa, né? Tem que fazer essa retirada desse excesso, que caso não seja feita, né? Acontece a emulsão e possibilita justamente a separação espontânea do biodiesel e da glicerina. Aí aqui no caso, após fazer o biodiesel pela rota etílica, a gente passou pelo reator pneumático e a chapa aquecedora nas seguintes condições aqui. O reator pneumático, o biodiesel formado, né? A solução com o biodiesel formado, permaneceu durante uma hora no arraste a 60 graus em uma vazão de 10 litros por minuto. Veja que já é uma vazão bem maior do que a gente estava utilizando inicialmente naqueles experimentos em pequena escala. E a chapa aquecedora, essa chapa aquecedora, ela basicamente faz a propriedade de uma destilação, né? A gente coloca a mistura formada, né? Colocou durante uma hora a 90 graus, que no caso ia garantir a evaporação do etanol excedente. Ambos os métodos, tanto o reator pneumático como a chapa aquecedora, a gente fez retirada das amostras a cada 10 minutos. Essa foto aqui, ela é as amostras, né? Em relação ao reator pneumático. Percebe-se que após um tempo aqui de duração de arraste, né? Depois dos 40 minutos, aqui é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos. Após aqui 40 minutos, a gente já percebe nos tubos mesmo que a gente retirou a amostra, uma separação aqui das fases espontaneamente, né? O biodiesel e a glicerol, constatando que a metodologia está dando certo, né? O etanol realmente está sendo extraído e, por fim, está possibilitando aqui a separação espontânea aqui das fases, né? O biodiesel e a glicerol. E, por fim, aqui a gente coloca os resultados num balão de decantação para ficar mais visível, né? De fato, aconteceu a separação, né? Com a extração do etanol pelo arraste, aqui foi o reator pneumático, né? As duas fases, o biodiesel e a glicerina. Essa aqui é a rotometílica, né? A mais utilizada atualmente. E a chapa aquecedora também, a gente teve esse resultado que já era esperado. A reação, a metodologia mesmo, a tecnologia nova que a gente está estudando é justamente o reator pneumático. E a gente colocou o biodiesel, né? Que passou por esses três métodos, né? Tanto o reator pneumático, a chapa aquecedora e a rotometílica. O pneumático que é chapa aquecedora foi feito em triplicado. O metílico não. E a gente colocou para análise, né? Foi levado para análise o biodiesel formado por esses três métodos, né? Essas três metodologias. A gente está aguardando parte dos análises. A maioria deles ainda está em análise. A gente recebeu resultados parciais, né? Da produção da massa específica e da estabilidade oxidativa das sete amostras. No caso, né? Três do chapa aquecedora, três do reator pneumático e um do metanol. Que teve um resultado muito bom em relação à estabilidade oxidativa. Que percebeu-se que o fato de a reação, a solução no caso, estar passando por um arraste com o ar mesmo. Não está influenciando na estabilidade oxidativa frente que os que não passaram pelo reator pneumático também apresentaram a mesma estabilidade oxidativa aqui dentro da média. E, por fim, a gente pretende continuar, né? A avançar no entendimento de como os parâmetros de vazão, temperatura e duração do arraste se correlacionam e influenciam na extração do biodiesel. Essas são as próximas etapas que a gente pretende estudar. E é isso. Deixando aí dez minutos quase em ponto. Bem, obrigado, Helder, aí, pela ótima apresentação. Parabéns também ao orientador, né? O professor Emanuel. E agora, então, a gente aperta, né? As considerações da condição gestora e outros membros do PRH, se quiserem também. Para fazer as devidas considerações, né? De melhoras, o que é que tem de legal no trabalho, o que foi desenvolvido, alguma sugestão. Quem quer começar? Eu posso começar. Pode. Helder e Emiliano, parabéns, né? Conseguiram ter resultados no meio da pandemia. Viva! Que loucura, não? Nossa senhora! Que loucura, Emiliano, meu Deus do céu! É muito bom o trabalho, viu? Gostei muito. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, qual é o substrato que está usando para a produção do biodiesel? A segunda, o que é que vocês fazem com o glicerol? E se você mediu, Helder, para esses testes que você fez, já tem alguma informação sobre o rendimento? Mesmo que seja só o volume, sabe? Desses desenhos, dessas figuras que você mostrou, em relação ao uso da chapa aquecedora e do reator pneu mágico. E a última pergunta é, para a geração de bolhas, você precisa gerar bolhas grandes ou bolhas pequenas? Para ver se tem alguma coisa no laboratório que pode ajudar. É isso. Obrigada. Respondendo na ordem que pode ser que falte alguma, mas qualquer coisa a senhora repete, caso tenha perdido a ordem. A primeira relação ao substrato, a gente está utilizando, começou utilizando óleo refinado, né? E depois, agora está utilizando óleo residual. Mas a gente pretende continuar algumas análises em relação ao óleo refinado, que tenha maior estabilidade ali. Não apresenta grande variabilidade como óleo residual. Em relação a... Helder, desculpa, quer que você chamasse de óleo refinado? Ah, óleo de soja refinado, normal. Sem ser... Óleo de soja. O novo mesmo, né? Óleo de soja. Uhum. Obrigada. Em relação ao rendimento, a gente já fez um estudo com o professor Schuller. Já tem alguns números em relação ao rendimento e foi... Foi muito... Os números eram bem... Muito bons, né? Em relação a tanto o reator pneumático, foi melhor do que o da chapa aquecedora. Apresentou reação ali de eficiência de 90%. Em relação a estatística, o... Constatou-se que era empatado, né? Estatisticamente iguais, mas... Os valores ainda eram maiores. Mas em relação aos erros, foi constatado que estatisticamente o rendimento era igual, girava em torno dos 80%, 90%. Em relação às bolhas, depende do... Do reator em que está sendo feito o arrasto. Quando a gente estava fazendo naqueles tubos menores de ensaio, quando eram bolhas muito pequenas, corbulhava muito, formava uma espuma e acabava transbordando. Aí, era muito ruim, assim, ficar desligando toda hora. Algumas bolhas eram maiores e não espumavam, né? Mas quando as bolhas eram muito pequenininhas, elas espumavam e não tinha como prosseguir, passar horas e horas com o biodiesel ali espumando a todo momento. Quando a gente passou para o reator pneumático, como ele é maior, e as bolhas também eram maiores, a gente não teve esse problema com espuma e ocorreu tudo certo, não espumou nada. Sávia, tem uma coisa também, acho que o Helder acabou esquecendo de colocar na apresentação, depois eu nem atentei para isso. Mas nós temos um pouco do rendimento máximo, sabe? Que dá uma ideia aí sobre, pelo menos, o que que tu gerou de glicerol, né? De glicerina, na verdade, e de biodiesel, né? Não que seja a eficiência de transbordificação, mas nós já temos esses valores também. Eu acho que isso daria um entendimento um pouquinho melhor sobre essa questão do rendimento, né? Não é isso, Helder? Nós temos esses valores, né? Justo, isso mesmo, isso mesmo. Faltou responder, talvez, não sei se eu perguntei, ou se passou aqui também batido, o que vocês fazem com o glicerol? Ah, o glicerol a gente não tem um destino ainda para ele, a gente só está utilizando como forma de medir mesmo o rendimento da reação, mas a gente não tem um destino em relação ao estudo, em relação a ele. Esse glicerol nos interessa, Helder, se você puder juntar aí. Ah, sim. Justifica a pergunta. A gente tem muito glicerol, viu, sabe? Está totalmente disponível para vocês lá. Ah, maravilha. Obrigada. Bem, algum outro membro da comissão gestora quer fazer alguma sugestão? Eu sou o Paulo. Rapaz, olha, minha química está lá atrás. E sabe, já descascou aí. Realmente, eu não tenho como contribuir, não. Acho que está ótimo o trabalho. É como ela destacou que conseguir evoluir num trabalho experimental durante a pandemia já é, em si, um sucesso. Então, está de parabéns. Mas, realmente, eu não tenho... Não domino o tema, não tenho, assim, colocações nenhuma. Sr. Leonardo, quer adicionar alguma coisa? Eu queria pedir desculpas, eu cheguei no meio da apresentação, mas, do que eu vi, eu achei muito interessante. E aí, o bolsista está de parabéns. Respondeu também muito bem as perguntas da Sávia. Está ótimo. Eu só queria fazer uma observação, viu, Alain? Viu, para a Helder? Eu não sei se não era interessante. Era botar, Helder, Emanuel, qual foi o percentual atingido da proposta do plano de trabalho de Helder? Isso corresponde, lógico, eu acho que foi excelente o que vocês fizeram durante a pandemia, mas que era interessante dizer, não, o que foi feito até agora corresponde, nós conseguimos, sei lá, 30%, 10%, cumprimos que, não é, quais foram as metas, ou está em que ponto do trabalho, sei lá. Eu acho, eu senti um pouco a falta disso, viu. Eu não sei se era interessante, mas talvez fosse interessante, né, finalizar mais ou menos nesses termos. O que é que vocês acham? Com certeza, Antônio. Um slide ali com um cronograma, né? É, doutor, em que ponto, né, aí seria uma forma, né, de vocês verem como é que, melhor forma de apresentar, mas da ideia do que foi cumprido, né, em relação todo, né, do plano de trabalho. Era só isso. Parabéns, viu, Helder? Não, 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 foi ótimo. Emanuel, parabéns, viu, acho que todos estão de parabéns. Acho que é pertinente o que o Antônio me colocou, era interessante realmente que todos situassem, né, o, a pesquisa diante do contexto geral, né, para a gente ver a evolução, enfim. Bem, professor Antônio, muito obrigado, né? Professor Leonardo, quer adicionar alguma coisa? Agora, só o especialista aí do, viu, Leonardo, desculpa, Leonardo, o especialista na área é nosso PV, viu? Não é nem a comissão gestora que eu estou feito o Paulo aí, ó, minha química está longe aí, meu, não é minha superposição, quer dizer, minha interseção na área é muito pequena. Então, mas nosso PV não, o PV podia dar aí um A, fazer um comentário. Viu, Alain, não estou brincando, Alain, se você ficar bom. Eu tenho algumas perguntas aqui rápidas, mas professor Leonardo, vai em frente. Pois não. Não, eu faço a mesma ressalva, não é exatamente a minha área, não, é uma área que tangencia muito pouco com a minha, na verdade, mas eu falo como foi apresentado. Eu acho muito positivo os bolsistas darem uma noção do andamento da pesquisa, né? Assim como também é interessante, como já foi dito antes, a gente dá uma... contextualizar, né? Isso já foi feito, né? Fazer o esforço de contextualizar dentro de um campo maior de pesquisa, né? Dentro de um grupo de pesquisa também, mas também dar o andamento da pesquisa em si. Eu acho que vale a pena dizer, olha, estou nesse ponto, falta fazer isso, estou em tantos por cento, digamos assim, do meu trabalho. Ajuda até o próprio bolsista. Sim, verdade. Obrigado, professor Leonardo. Bem, eu vou fazer alguma consideração, a apresentação do Helder foi muito boa, a ideia do projeto é bastante inovadora, até para um nível de graduação, né? Se conseguir desenvolver esse trabalho direitinho, aí tem uma chance de uma publicação, um bom trabalho. Eu tenho algumas perguntas, também algumas sugestões, já que é mais ou menos minha área, eu não sei se vocês, quando estão trabalhando aí na produção de biodiesel, estão tendo cuidado de fazer a caracterização do óleo antes, né? Para que, mesmo que ele seja refinado, né? Porque industrialmente, né? Eles recomendam que o T.U. de ácido graxo esteja abaixo de 0,5% em massa, né? Porque aí a gente evita que forme a quantidade de sabão muito grande, né? Que vai acabar atrapalhando essa separação de biodiesel e glicerol, que é a parte mais importante do trabalho dele. Então, de certa forma, já seria uma interferência. Então, não sei se, mesmo que, até se vocês trabalharam com óleo residual, né? Teria que fazer essa análise. Se não fizer a análise, pelo menos teria que fazer uma esterificação ácida antes, né? Para esterificar esses ácidos graxos, porque ele interfere lá na formando sabão, entendeu? Então, só para ter esse cuidado aí. Até se vocês quiserem, no futuro, né? Talvez atender a norma NP, aí, né? E eu disse. Uma pergunta que eu tenho é qual o catalisador que vocês estão utilizando para essa reação de transerxerificação. É NOH, KOH ou é outro? É NOH mesmo. Pronto, aí, justamente, tem que ter o cuidado com o STU de ácido graxo, tem que manter abaixo de 0,5%, porque ele vai formar sabão aí, pode atrapalhar na separação. Pode falar, professor. É, o DETE tem esse dado também, sabe? Ele faltou botar aí na caracterização. É porque a gente está aguardando também, é porque a gente faz uma caracterização pela técnica do RMN, né? Daquele de ressonância magnética nuclear. Só que... É... Está travando, professor Emanuel. O pessoal está quimicado lá com a pandemia, né? Travou? Pronto, agora eu vou... Alô? Vamos ouvindo. Então, a questão é que a gente faz essa caracterização do óleo inicial, Helder, tem alguns resultados aí de índice de acidez, tem a técnica lá, mas a gente faz também por RMN, só que a química fundamental lá está meio... está complicado com essa questão da pandemia, né? Então, a gente deu uma segurada nesses resultados também, né? Certo. Nesse caso aí, pelo que eu entendi, porque assim, industrialmente, o que eles fazem? Eles fazem primeiro a destilação, para depois fazer a separação de biodiesel glicerol. É mais pela questão de você recuperar o álcool, né? Para reinjetar a reação. Nesse caso, vocês estão deixando para recuperar o álcool depois da separação de biodiesel glicerol, né? É isso? Se eu não entendi errado. E aí, Helder? Não, inicialmente, a gente... O álcool mesmo, como ele está sendo arrastado pelo gás, ele não está sendo recuperado. Já é um objetivo que a gente tem de outro... Se ainda der tempo, ainda, durante a bolsa, a gente arrumar um meio de recuperar esse álcool. Mas, atualmente, como ele está sendo arrastado, não está sendo recuperado, não. Primeiro, arrasta o álcool, depois separa. Entendi. É outra coisa que... Eu me preocupei que você falou na apresentação, porque, assim, pode ser que se for apresentar em algum congresso, ou apresentar mesmo o RAA, né? Ter cuidado, porque tu falasse que, no caso do metanol, não precisa remover o álcool, né? Mas, em geral, eles removem porque eles colocam em excesso para deslocar o equilíbrio da reação. Aí, como o metanol, ele é bastante caro, né? Então, eles recuperam quase sempre e injetam com reciclo. Aí, só para ter cuidado para não falar isso. A questão de ser mais dificultoso com o etanol, né? Justamente, depois de estudar uma pesquisada, é porque quando eles fazem a decantação, né? Que é o equilíbrio líquido-líquido lá, ele usa a amostração com água, né? O coeficiente de partição lá, que é, depois de estudar o equilíbrio líquido-líquido, do metanol, né? Vai ser maior do que o do etanol, é mais baixo. Aí, faz com que o glicerol, ele se distribua um pouco mais na fase do biodiesel, biodiesel mais na fase do glicerol, e isso atrapalha baixando o rendimento, entendeu? Aí, depois, tu dá uma olhada. É só uma sugestão, porque para não dizer isso, se pegar uma pessoa que entende lá na hora, ele pode querer falar alguma coisa, entendeu? Mas, tranquilo. Eu acho que era só. Muito obrigado. E um belo trabalho. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu só vou usar um minutinho só, Alan, para parabenizar o esforço do Helder em tocar esses experimentos junto com o Ricardo. Eu falei para ele que ele só poderia voltar ao laboratório se ele não pegasse transporte coletivo, né? Que seria um risco muito grande. E aí, Helder vem de bike todos os dias, diminuindo as suas emissões também, né? E fazendo os experimentos aí, ajudando bastante. Parabéns, Helder, pela desvoltura aí. Parabéns. Alguém quer adicionar mais algo? Então, acho que a gente agradece ao Helder pela apresentação, ao supervisor dele, o professor Manuel, e agora a gente passa para o aluno Edilberto Mariano, bacharelado em engenharia civil, para ele fazer a apresentação dele, e orientado pelo professor Wanderley Leite e à professora Lurdinha Florencio. Certo, estou compartilhando a tela aqui. Tá. Já dá para ver a apresentação? Sim, todo mundo está vendo. Certo. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Edilberto Mariano, sou aluno de graduação em engenharia civil, e minha pesquisa faz parte da área de biotecnologia ambiental, com o título Código de Gestão Anaeróbica de Biomassa Algal, com diferentes resíduos orgânicos para a otimização na produção de biogás. Sob a orientação do professor Wanderley Leite e da professora Lurdinha Florencio. Bom, então, dando uma introdução, sabe-se aí que a matriz energética mundial ainda é bastante independente dos combustíveis derivados de petróleo, o que se configura como um dos principais desafios a serem enfrentados pela sociedade do século XXI, dadas as características de não renovabilidade que esses combustíveis têm, além de promoverem a degradação do meio ambiente. Então, nos últimos anos, as microagas, elas vêm recebendo uma atenção especial por despontarem aí com uma matéria-prima potencial para estruturar a cadeia de combustíveis de terceira geração. Então, por serem altamente ricas energeticamente, elas podem ser utilizadas para a obtenção de energia através da digestão anaeróbica, que é um processo onde atuam consórcios microbianos que convertem matéria orgânica complexa, principalmente em metano e dióxido de carbono, que é o biogás. E que é um gás aí que apresenta o poder calorífico podendo ser utilizado energeticamente aí na produção de energia elétrica, combustível veicular e etc. Então, apesar de as microagas serem ricas em carboidratos, proteínas e lipídios, a digestão individual de microagas apresenta algumas desvantagens, sendo a composição da parede celular uma das principais, porque oferece aí resistência à hidrólise. Então, nesse contexto, a codigestão anaeróbica, ou seja, a digestão de mais de um substrato por reator, surge como uma alternativa tecnológica. Isso porque a codigestão, em geral, ela fomenta o crescimento microbiano, a síntese de enzimas, e promove um aumento da biodegradabilidade dos substratos. Então, na presente pesquisa, serão avaliados como co-substrato, os resíduos de louto secundário, do cerol, bagaço de uva e bagaço de cana, que são substratos que são produzidos em quantidades relevantes no nosso estado, de Pernambuco, e que muitas vezes são descartados de forma inadequada. Então, tendo em vista que mais de 80% da matriz energética mundial ainda é composta por combustíveis fósseis, pesquisas sobre diferentes formas de produzir energias renováveis são cada vez mais necessárias, a fim de buscar formas de diminuir essa dependência que nós temos dos combustíveis fósseis. Por outro lado, a produção e o descarte inadequado, nós temos uma crescente de produção e descarte inadequado de resíduos sólidos orgânicos, e o que promove uma degradação do meio ambiente. Então, nos últimos anos, os pesquisadores, eles têm buscado formas de integrar a gestão de resíduos sólidos orgânicos e a produção de energias renováveis. E a digestão na Arâmba, ela é capaz de fazer essa integração, porque ela produz, porque ela reduz os impactos ambientais, através da estabilização da matéria orgânica, e paralelo a isso, ela produz o biogás, que é um produto comercializável valioso. Porém, apesar de ser uma tecnologia em ascensão, no cenário das energias renováveis, os estudos envolvendo biomassa algal e os co-substratos que foram citados anteriormente, ainda são escassos. Então, cada vez mais, nós temos visto projetos de economia circular, em que o biogás é transformado em biometano, e posteriormente é aproveitado energeticamente, como, por exemplo, combustível veicular. Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é analisar a influência da co-digestão anaeróbica de biomassa algal e diferentes resíduos orgânicos na produtividade de metano, e como objetivos específicos, avaliar razões másticas entre, diferentes razões másticas entre biomassa algal e co-substratos, como eu citei, lúdice fecundário, glicerol, bagastil e bagasticano, para melhorar a produção de metano através de testes de potencial bioquímico de metano. E também analisar se houve efeito cinético na co-digestão da biomassa algal com os diferentes resíduos orgânicos. Então, o estudo, ele tem a metodologia baseada em testes de potencial bioquímico de metano, onde serão realizados quatro experimentos de co-digestão, alterando somente o co-substrato utilizado. Então, no experimento 1, serão utilizados microalgas e lúdice secundário, experimento 2, microalgas e bagastecana, experimento 3, microalgas e bagastecana, experimento 4, microalgas e glicerol. E para cada experimento serão avaliadas diferentes proporções másticas entre a biomassa algal e o co-substrato. E os parâmetros que serão avaliados serão esses, pH, temperatura, alcalinidade total e parcial, DQO, nitrogênio total e amoniacal, fósforo total e ortofosfato, ácidos gastrovoláteis totais individuais, sólidos totais e sólidos voláteis. Então, os experimentos serão conduzidos em um aparato experimental semelhante a isso da figura. Os testes serão feitos em batelada, conduzidos em frascos reatores 250 ml em triplicata sob condição mesofílica. A produção diária de metano será medida através de gravimetria a partir do deslocamento da solução de hidroxido de sódio. Os testes serão finalizados quando a curva de produção acumulada de metano se estabilizar e o resultado será expresso em normal ml de metano por grama de sólido volátil adicionado. Bom, então, com relação aos resultados, seguindo o cronograma de trabalho que foi proposto, nós ainda não tínhamos previsto resultados para esse momento e realmente é o que aconteceu, que ainda nós não temos resultados dos experimentos. isso muito por conta da pandemia da COVID e também porque as atividades presenciais só do laboratório só voltaram em novembro do ano passado. E, além disso, nós não temos nenhum doutorado, nenhum mestrante também na área, desenvolvendo pesquisa na área e aí o professor Wanderi precisou ficar acompanhando a gente. Então, a gente estava dependendo da agenda dele para poder dar prosseguimento aí às análises. Então, até o momento foi realizada a coleta e o início da caracterização do inócuo na aeróbio da etimangueira. Também foi dado início o treinamento de análises fisico-químicas e início também da caracterização dos substratos. Também durante esse período de relatório participei de eventos como a Biodesia Week, segundo o workshop de energias alternativas, terceiro fórum sul-brasileiro de biogás e biometano, segundo simpósio de petróleo e gás no achado brasileiro, Petrofusion, Rio Oil & Gas. Também participei de minicursos como Fundamento do Biogás, Recuperação Avançada do Petróleo, Conversão Térmica de Biomassa e Análise de Ciclos de Vídeo. Participei também de webinários, inclusive os promovidos pelo PRH48.1, realizando a revisão bibliográfica através da leitura de artigos, livros, dissertações, tédios. E também, durante aproximadamente dois meses, nós tivemos encontros virtuais para discussões e estudo em literatura especializada sobre o tema. Bom, então, como eu falei, a pesquisa tem o objetivo de indicar quais as melhores proporções entre os substratos de forma a maximizar a produção de biogás, o qual, ao passar por um processo de refino e purificação, passa a ser denominado de biometano, com elevadas concentrações de metano, e aí que pode, posteriormente, ser injetado na rede de gás natural, ser utilizado como combustível eicular, dentre outras utilidades. Então, nesse sentido, espera-se com esse trabalho que se amplie o conhecimento acerca do potencial de geração de metano através dos substratos avaliados, que com a aplicação do biometano, a utilização do biometano, se reduz as emissões de gases de efeito estufa com a substituição dos combustíveis esforços por fontes mais únicas, apoiar o desenvolvimento de um modelo de negócio enquadrado na política nacional de redes sólidas nos objetivos de desenvolvimento sustentável 6, 7 e 11, e também garantir segurança energética. Com relação ao cronograma de trabalho, em vermelho são as atividades que foram concluídas, em verde as atividades que estão em andamento. Então, no momento, está sendo feita a coleta da biomassa algal e caracterização também dos substratos e espero que essas atividades que estão previstas agora para janeiro sejam concluídas até o final do mês. Com relação às disciplinas, no período de 2020.3, cursei as disciplinas de energia e meio ambiente e avaliação de impacto ambiental. Nas duas, eu fui aprovado e no período 2020.1 agora, estou matriculado na minha cadeira de introdução ágeo estatística. Bom, agradeço aí essas instituições pelo apoio e muito obrigado. Obrigado, Adilberto. Menos de 10 minutos, perfeito. Ótima apresentação, excelente trabalho. Mais uma vez, gostaria de parabenizar. E gostaria, então, agora de chamar a comissão gestora, quem quiser iniciar para fazer alguma sugestão, chamar atenção em algum ponto, quem quer iniciar. Obrigado. Eu posso começar de novo? Dilberto, parabéns, viu? Eu acho que é isso mesmo, a gente não esperava resultados, principalmente nesse período de pandemia, então, fica tranquilo, acho que você está bem dentro do calendário, acho que a pandemia serviu para isso também, para a gente se capacitar eu vi que você fez bastante curso, participou de bastante simpósio online, né, e isso aí a gente deve à pandemia. Cadê, Emanuel? Você viu que tem um tratamento que é biomassa algal e glicerol? Com certeza, sabe, né? Já tem glicerol para vocês. Olha aí, vamos fechar ao ciclo, eu sei que para o tomário também tem um trabalho com xilane, né, só de produção de metano a partir do glicerol, acho que também é um canal de escoamento do glicerol, que é bacana, né, vai fechando o ciclo. E é isso, parabéns, seu trabalho é muito bacana, muito interessante, e vocês estão certinho dentro do cronograma, parabéns. Obrigado, professor. Tem mais algum membro da comissão? Gostaria de fazer uma sugestão. Eu vou fazer só uma observaçãozinha, né, de caráter, mais de forma do que de conteúdo, viu, Dilberto? No modelozinho que nós enviamos para vocês, no modelinho da apresentação, tem aquele tracinho, que é o tracinho do subtítulo, que você pode alterar, viu, você botou um subtítulozinho que ficou pela metade, o tracinho de baixo azul, aquilo ali você pode, viu, que eu sou, eu gosto muito de ficar tudo bonitinho, se você ver, Dilberto, o tracinho de baixo tem um subtítulo e o tracinho de baixo ficou assim pela metade, se você observar, você pode puxar para deixar tudo, viu, bonitinho. Eu acho que é, quando vai editando o slide, às vezes puxa e eu não vejo, aí pode ter sido isso. não só para você ver isso, viu, como esse modelinho a gente fez, mas realmente, quando você tem um subtítulo grande, você pode puxar o tracinho azul e botar do tamanhozinho do seu subtítulo lá, viu, Dilberto? Só isso. E eu também, só para fazer a consideração, eu dou meus parabéns, gostei muito da sua apresentação, como o da Dielder, eu acho que o que nos gratifica muito é que os trabalhos estão andando, vocês estão participando efetivamente, pagando disciplinas, acompanhando aí os webinários, as coisas, então, apesar de tudo o que está acontecendo, meus parabéns. Certo, professor, obrigado. Obrigado, professor Antônio, professor Maderlin, vai em frente. Eu queria só colocar uma posição, que, de fato, como a professora Sábia comentou, Emanuel, a gente realmente tem interesse no glicerol, a Shirlane e a Nathalie, que são alunas do nosso laboratório, já trabalharam com glicerol, também já, já trabalharam com glicerol produzido por vocês, a gente tem amostras do glicerol de vocês, lá na nossa geladeira, mas a gente quer renovar, a gente quer pegar um mais fresquinho, a gente vai fazer caracterização, o Edilberto, junto com outros estagiários, estão fazendo iniciação ao laboratório, aprendendo as técnicas de caracterização, né, isso depende bastante, eu conto muito com a ajuda dos técnicos do laboratório, e também eu vou lá para o laboratório para ajudá-los. muito em breve a gente vai te contactar, Emanuel, na maneira do possível de poder pegar amostras aí para a gente salvar, sabe, colocar na nossa geladeira quando for preciso a gente fazer nossos trabalhos. Vocês nem precisam pedir, rapaz, lá vocês têm a chave, é só chegar e abrir o tonel. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Wanderley, pela colocação. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Algum membro da CEP, Emanuel? Alain, se eu puder fazer só uma colocação, primeiro, parabenizar o trabalho do Gilberto e dizer que tive o prazer de ter ele na disciplina de energia e meio ambiente. Agora eu estou conhecendo os alunos do PRH, né, e um nível muito bom. Gilberto contribuiu muito junto com o Rafael, também, enfim, os alunos do PRH tiveram uma participação muito boa na disciplina de energia e meio ambiente, e sobre o trabalho dele, tenho absoluta certeza que vai atingir todos os objetivos, né. Eu tenho só uma pergunta em relação ao uso da biomassa algal, sabe, ela é uma biomassa residual, ela é uma biomassa cultivada em algum tipo de resíduo anterior, como é que vocês estão encarando essa questão, Gilberto? Porque, eu acho que isso tem implicações do ponto de vista do aproveitamento dessa biomassa algal, né? Inicialmente, o objetivo da gente era utilizar a biomassa algal de Lagoa de Alto Tacho, né, que seria lá da Etimangueira, só que ainda nós não temos microalga em quantidade suficiente, ainda não tivemos, não dá para iniciar os experimentos, aí o professor Anderli optou, inicialmente, a gente utilizar microalga da Lagoa de Apipocos, que ele falou que lá tem bastante, então, inicialmente, será com esse tipo de biomassa. Perfeito, e tem como identificar elas, Gilberto, que tipo de microalga é? Ou tu acha que é muito variável isso? Tem, como identificar através de microscopia, né? Porém, eu acredito que não seja o objetivo do estudo. Tá bom. Obrigado, Gilberto. Parabéns aí, cara. Eu posso tomar uma parte aí no comentário de Emanuel? Sim. Eu acho, Gilberto, que é importante fazer uma caracterização, pelo menos, meio macro, sabe? Das microalgas que você coletar, seja onde for, porque, quando você for fazer uma publicação em uma apresentação, sempre vão perguntar, sabe? E como a característica da parede célula varia muito, né? De tipo de microalga para outro tipo de microalga, eu acho que é uma informação relevante de você tentar levantar, sabe? A gente tem no laboratório algumas pessoas que fazem essa caracterização, não precisa ser muito detalhada, nem dizer, nessa amostra tinha tantos por cento desse tipo, tanto desse... mas uma caracterização um pouco macro, sabe? Eu acho que vale a pena pedir ajuda à Celinha, ao pessoal da turma de microalgas para dar um suporte. Certo, professor. Bem, e aos próximos... Professor Antonino? Vocês viram que eu levantei a mão? Eu tenho uma coisa, eu vi, eu vi assim na foto, sabe, levantando a mão o Ivan Delin, mas tem aqui, levantar a mão, você vira minha mão levantada aqui no... É bonitinho, né? É bonitinho, é. Olha, não, eu só estou querendo, veja bem, não estou querendo atrapalhar, não, eu não quero deixar de passar oportunidade, não é? Muito gratificante, nós estamos aí com todos os nossos bolsistas, apenas Igor, que eu espero, não é, que ele esteja suportando bem, que ele melhore rapidamente e retorne aí ao nosso convívio virtual, não é, que Igor está com a COVID, não é, esperamos muito, queria também dar as boas-vindas à Rebeca, não é, para o incrível que pareça, nós temos agora uma representante aí do gênero feminino entre os bolsistas do PRH, está aí Rebeca, muito bem-vinda, e por, não é, por obra do destino, Rebeca vai dar continuidade ao projeto de Alisson, Alisson que nos deixou, nós mandamos, né, a apresentação dos projetos e ela escolheu justamente, não é, por coincidência, uma coisa, de dar continuidade ao projeto de Alisson, então nós já tivemos uma reunião com, com o Darlan e com o próprio Igor, né, antes de Igor pegar a COVID, e Rebeca está aí, e, e um grande, grande, não é, satisfação em recebê-la, e aí, contar, nós estamos com todos os nossos bolsistas, viu, aqui presente no nosso segundo ciclo de seminários, está aí Gustavo como pós-doc, Lucas como nosso bolsista de doutorado, não é, os bolsistas de mestrado, Felipe, não é, e Ítalo, e os bolsistas, todos os bolsistas de graduação, né, Edilberto, Helder, aí os dois que apresentaram, aí nós temos Pedro, Rafael, Rebeca que apareceu, não é, o Raniel, o Vitor, o Wagner, e isso nos dá muita satisfação, né, na apresentação, na participação de todos, e, lógico, nós estamos aí, né, com 24, né, dos nossos participantes, está aí Tiago, Tiago, muito, seja muito bem-vindo, viu, prazer que você está aqui, não é, eu acho que Tiago, não sei se é a primeira vez que ele participa, mas é muito bem-vindo, está aí Bruna, está aí o, 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 o Fabrício, né, que já são, e o Vanderli, como orientador, Emanuel e toda a comissão gestora, não é, professor José Antônio Barbosa, professor Paulo Lira, professora Sávia, né, que é representante, precisamos, né, ter mais representantes, né, do corpo feminino aí, nas nossas, mas, né, satisfação muito grande, Leonardo está aí também, Antônio, né, Paulo Lucas já estava aí desde o começo, e é isso, pessoal, minhas observações gerais, e aí quem quiser, não é, mais especificamente, e lembrar, né, eu estou já adiantando, não estou querendo desligar não, viu pessoal, nem acabar a nossa, nossa reunião, mas amanhã nós temos, né, um outro encontro, nesse segundo ciclo, amanhã às 12h45, acho que a Alain vai relembrá-los, e a Alain está, né, a Alain é, 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 de uma competência e de uma atividade impressionante, ele não para de botar o lembrete em todo lugar, daqui a pouco ele vai lá lembrar, amanhã vai lembrar de novo, não é, e nós estamos com uma, com equipe muito boa, não é, de suporte, de apoio, a coordenação, não é, é a nossa, nossa comissão gestora do PRH. Então, pessoal, quem tiver mais alguma coisa, aí voltando, aí para a apresentação de Edberto, aí para analisar todos, Rebeca saiu da reunião, Rebeca, você não quer dar uma palavra, não, Rebeca apareceu, Rebeca saiu, não sei se é um problema na internet. Ela disse que tem uma, uma outra reunião, se eu não me engano, ela tinha me avisado, que ia sair mais cedo. Você viu, o Paulo Luca botou aí no chat, né, que teve um encontro aí, né, Paulo Luca, você dá uma palavra sobre Igor, está tudo em paz, está acompanhando bem. Isso, está tudo em ordem, conversei com ele hoje, e, e, tanto ele, como a mãe dele também, o pai não pegou, e os outros, eles estão tomando os devidos cuidados, mas, estão todos bem. graças a Deus. Algum outro membro da comissão quer fazer algum comentário sobre a apresentação do Edilberto? o São Paulo? Não, veja, confesso, veja, a parte técnica, eu sei que Sábia já participou, e o Emanuel aí, em ambos os temas, e você mesmo, Alain, também fez suas contribuições. eu acho que ambos fizeram progressos, né, são trabalhos de iniciação científica, de alto nível, acho que, a todo mundo de parabéns. E vamos ver se agora consegue retomar, mas, efetivamente, as atividades, com todos os cuidados, e laboratório, né. Eu gostaria de fazer uma consideração técnica também, obrigado, professor Paulo, pela consideração, só duas perguntas, que o professor Wanderlin, ou o Edilberto, se podia responder, se já tem uma ideia das razões, máximas, ou em volume, que vai ser utilizada nessa co-digestão, se ainda está identificando, baseado em algum trabalho anterior, baseado na, não sei, na, na quantidade que tem desse material, se já tem uma ideia, como é que vai fazer essa co-digestão, se vai ser 50% de microalga, 50% de glicerol, por exemplo, e qual seria a base, mais ou menos, se já tem essa ideia. Pode fazer o comentário, Edilberto, se você puder iniciar. Sim, a gente já está previsto no plano de trabalho, nessas razões, seria, a gente vai realizar a monodigestão, né, de cada substrato, e depois fazer a mistura, então será, por exemplo, 20% de microalga e 80% de co-substrato, 50% de microalga e 50% de co-substrato, aí 80% de co-substrato, 20% de microalga e são basicamente essas frações. Entendo. Pode falar, Alonso. Eu só, eu só quero fazer só um complemento que a gente condiciona a relação massica, no caso dos experimentos, como são experimentos, experimentos pequenos, então é o volume do reator, né, que a gente vai trabalhar com reatores pequenos, de 500 ml, então isso condiciona. Também a relação inóculo-substrato, que a gente vai adicionar, que a gente tem que respeitar, então, uma relação de maior quantidade de micro-organismo do que de alimento, para poder proporcionar as reações, e, conforme o Gilberto colocou, a gente tem umas proporções já pré-estabelecidas no nosso plano de trabalho, e, mas a gente faz para verificar as características da biomassa, do resíduo, do substrato, e também do inó, ou melhor, entre os substratos, para poder fazer complementação, por exemplo, de nutrientes, né, relação carbono-nitrogênio, enfim, a gente tem um direcionamento de relação massica, mas vários condicionantes, para poder contar qual é o melhor, mesmo. Ok, tranquilo. Outra pergunta é a respeito, eu sei que a produção de biogás, ela tem um problema que muitas vezes para você estabilizar o sistema demora dias, né, eu sei que isso causa uma dificuldade para você fazer replicata, vocês pensam em fazer replicata dos pontos, vamos dizer, uma triplicata, alguma coisa para cada experimento, ou não, não é possível, talvez por causa da pandemia, não sei. Para a questão da propagação de incerteza, né, porque hoje muitos artigos, eles têm pedido que você coloque a propagação da incerteza e o pessoal às vezes só coloca o desvio padrão, né, na verdade não é só o desvio padrão, tem outras incertezas associadas, né, que você tem que incluir, então, vocês pensam, vão fazer experimentos em replicata ou vai depender do tempo? Sim, a gente está previsto também no plano de trabalho realizar em triplicata, né, os experimentos em triplicata para cada razão máscara. Beleza, tranquilo, era só isso mesmo, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, excelente. Obrigado. Alguém mais tem alguma contribuição? Bem, a professora Bruna? Oi, Alain? Oi, eu pensei que você queria fazer alguma pergunta, quer fazer algo? não, não, gostaria de parabenizar os alunos, né, dois alunos aí de graduação, pela excelente apresentação e o alto nível dos trabalhos, Helder, por todo o seu avanço, e Ediberto também, por toda boa apresentação, trabalho e dedicação aí na disciplina, professora Manuel ressaltou, então, os dois alunos estão de parabéns. Perfeito, obrigado, professora Bruna. Pode falar, professor Paulo? Não, não, não tem nada a perguntar, não, obrigado. Pronto, então, quer fazer as honras, professor Antonino, para fazer o fechamento? Prazer, prazer, sim, eu, 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 antes, antes, viu, Alain, depois que a gente encerrar, eu gostaria de, se você pudesse, juntamente com Alain, ou com a Lene, a gente dá uma palavrinha sobre a questão dos termos aí de referência, viu? Então, pra encerrar, é agradecer, agradecer a todos, né, pela participação, lembrá-los que amanhã nós temos, não é, me lembrando aí, amanhã nós temos a apresentação de Wagner, Felipe e Ítalo, né, começaremos às 12h40, e cinco, né, espero que nós, já tô com saudade de vocês, viu, espero encontrá-los amanhã novamente, a partir das 12h45. Desejar a todos um, um excelente, né, final de dia, e desejar uma boa noite a todos. Era isso, Alain. Um abraço a todos. Perfeito. Um abraço a todos, parabéns a todos pelas apresentações, e lembrando que amanhã, né, a gente terá o segundo dia, né, das apresentações, do segundo ciclo, dos seminários do Pernambuco, de 48, iniciando amanhã de meio-dia, 45, né, a gente ter três apresentações, um bolsista de graduação, o aluno Wagner Messias, da Engenharia Civil, e dois alunos de mestrado, um da Engenharia Civil, Henrique Filgueiras, e o outro da Engenharia da Energia, Ítalo, abriu. Obrigado a todos pela participação, e aqui a gente encerra, então, obrigado, até mais. Obrigado. E a gente fica, eu, você e a Lene, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, Antônio, e a todos. Um abraço. Um abraço.